sugestões ela está querendo arrumar algum trabalho para mim eu quero ver você feliz fazendo o que você ama que eu sei que você faz bem Olá pessoa intensa com enorme prazer que eu apresento a vocês aqui essa figura que todo mundo já conhece que é uma mulher linda incrível forte passa e é né forte essa imagem da mulher com poder de verdade Monique Evas é uma honra falar com você obrigada querida um prazer eu queria muito saber como é que você lida com as pessoas nas ruas com os fãs com a abordagem é depois de tanto tempo aí que você fez será é apresentadora quem é nunca deixa de ser né é continua sendo assim é uma loucura onde eu vou se eu tô no restaurante é o tempo inteiro eles estão atrás pedindo para tirar foto então não dá para eu ir a shows não dá para eu ir a algum lugar visitar alguém não dá para assistir peças de teatro porque o tempo inteiro querem fotos e aí acaba que eu não curto peça não curto comer eu tô comendo a comida fica fria eu ia te perguntar isso se essa abordagem chega te incomodar então incomoda cara é ótimo né isso dos fãs esse carinho todo dos fãs até hoje mas é tira um pouco da privacidade principalmente de quem não tá na mídia trabalhando como eu então assim já que eu não tô trabalhando é às vezes eu quero ficar quietinha no meu canto e eu não consigo e é um pouco o caso da tua esposa também que é de j né e aí ela gosta desse approach dessa dessas pessoas chegando ela é mais nova ela tá pouco tempo com isso mas comigo eu comecei com 14 anos então são muitos não mas são muitos anos e aí às vezes a gente quer realmente ficar quietinha sabe sei lá eu fico muito quietinha na minha casa então quando eu saio tem esse alvoroço todo eu fico às vezes um pouco assustada você mais sente falta de fazer na vida que você fazia na carreira e que você fala sai hoje em dia eu lembro e fico com vontade de voltar só de criar porque quando eu trabalhava na tv eu que criava os quadros eu que ajudava a produzir isso eu sinto falta mas infelizmente a televisão está sem dinheiro então eles não estão investindo eles preferem vender os horários né aí você vê que todo mundo está indo para o youtube que eu também tentei mas não tem retorno algum sabe financeiro ao contrário você investe então não é do meu interesse está investindo numa coisa que não tem retorno e não é a mesma coisa também não dá pra você tá criando porque não você não tem possibilidade de criar muito porque você não tem condições financeiras de de arcar com isso você é uma pessoa que já já é notoriamente conhecida pela sua capacidade de apresentar né eu acompanhava você até de madrugada enfim te assistia acho que você tem um jeito e uma e fala com uma propriedade que é muito talvez seja mais fácil de você conseguir um patrocinador apoio para um programa no próprio youtube você não tentou ainda a não é complicado esse negócio de youtube na boa você ganha muito pouco para muito trabalho e sei lá é outra coisa outro público são outras coisas que eles querem e aí eu resolvi desistir não faço não qual o momento da tua vida assim que você considera mais intenso que te marcou profundamente a não tem eu fui modelo durante 30 anos modelo de passarela mesmo desfilando aqui fora do brasil e fiz televisão eu gosto de tudo que eu fiz na televisão eu não posso dizer ai prefiro tal programa claro que o noite a fora foi uma coisa que as pessoas falam até hoje né eles me pedem volta com o noite a fora eles acham que assim que você vai pode voltar né que sentem saudade eu também sim pois é mas infelizmente não é assim né a tv não tem mais como colocar não tem não tem grade porque eles estão hoje em dia mais fácil arrumar uma igreja que compre o horário eu te entendo mas se sente se sente assim que ainda é possível um dia retomar e voltar ao que você fazia ou seja já aceitou e já passou e eu já já estou eu sempre aceito que já várias vezes eu tive em ter quer dizer contrato acabava eu não renovava porque eu não queria às vezes aí eu queria uma coisa nova e não rolava essa coisa nova e aí eu sei lá eu queria ter um bar queria ter uma coisa assim sabe eu queria criar de uma outra forma é já pensou em escrever botar para fora assim de outra maneira mas escrever para onde livro a livro não eu não tenho jeito blog um site não 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 eu queria era sugestões ela está querendo arrumar algum trabalho para mim eu quero ver você feliz fazendo o que você ama que eu sei que você faz bem eu fico feliz não fazendo nada e ficando em casa linda eu só gostaria de ter alguma coisa que eu fizesse que que eu criasse do jeito que eu gosto com a liberdade que eu tinha na rede tv e sendo remunerada entendeu porque também não adianta fazer porque eu tenho vários convites para fazer mas pagam o que não paga a minha maquiagem entendeu então não vale a pena eu prefiro não fazer é bom saber que você está confortável que você está feliz nesse lugar que você está hoje muito feliz eu só me sinto estranha ainda talvez pela síndrome de pânico essa coisa com a abordagem muita gente sabe querendo falar ao mesmo tempo aí me confunde um pouco é mas isso é da síndrome de pânico mesmo mas é tudo carinho tá é só carinho é eu sei disso mas às vezes é muita gente ao mesmo tempo e fundo um pouco mas tiro de letra você é uma linda espero que você fique cada vez melhor e feliz onde quer que você esteja a gente vai estar sempre te acompanhando não eu com a cacá hoje em dia sou uma pessoa completamente feliz e ela me completa e a gente faz as coisas que a gente tem vontade vai nos lugares que a gente tem vontade nossa vidinha muito boa e eu tô muito feliz gente que é meu fã e tá preocupada ela tá fora da tv e tem muitas outras coisas legais na vida pra gente fazer esse negócio de ser famoso só isso não leva a nada isso é eu fui famosa desde 14 eu acho que posso me aposentar disso cansada de ser famosa vamos entender mas eu entendi super é vou fazer 62 agora imagina e eu soube que teve uma biografia né eu comecei a escrever quer dizer tinha uma uma ghostwriter me ajudando só que eu não me lembro com o meu borderline eu esqueço muitas coisas então eu começava a falar e isso aconteceu mas aí não tinha o resto da história não tinha os detalhes eu não queria inventar também porque tem muita gente que inventa história né eu não queria inventar e aí não foi à frente infelizmente a gente importante é que ela tá feliz é o que a gente quer né pra que a gente gosta é isso então te ver feliz já me deixou um coração mais tranquilo não super feliz por favor fique tranquila então na igreja super na boa beijo enorme muito obrigada vou participar do intensa a gente se despede mais uma entrevista bonita beijo